O Partido Socialista Europeu aclamou Nicolas Schmitt como o principal candidato às eleições europeias durante um congresso no sábado, em Roma. Natural do Luxemburgo, o Comissário Europeu para o Emprego e os Direitos Sociais promete combater o populismo que continua a crescer na União. O Partido propõe um pacto verde e social renovado, mas as sondagens prevêem que a ala centro-esquerda obterá cerca de 20% dos votos, mantendo a segunda posição atrás do Partido Popular Europeu de Ursula von der Leyen. Se a presidência da Comissão Europeia for para o centro-direita, este grupo deverá lutar por ter a presidência do Conselho Europeu, que reúne os líderes dos 27 Estados-membros da União Europeia. Em Roma, Isabel Marques da Silva, Euronews.